Olá, tudo bem? Meu nome é Wellington Costa e hoje iremos falar sobre a teoria dos efeitos limitados. Você já ouviu falar na teoria empírica de campo ou teoria dos efeitos limitados? Você sabe como surgiu essa teoria? Você sabe para que ela foi criada? Se vocês não conhecem, fiquem ligados que eu já vou explicar. A teoria empírica de campo, mais conhecida como teoria dos efeitos limitados, surgiu em 1940 nos Estados Unidos. Seu criador foi o australiano Paul Lazarsfield. Na ocasião, o autor estudava os efeitos más mídia na massa. Ele elaborava pesquisas sobre a influência da mídia nos votos dos americanos, na campanha eleitoral da década de 40. E aí, sabe o que ele concluiu no final das pesquisas? Que a imprensa não alterou a opinião dos eleitores, muito pelo contrário. Concluiu ainda que serve para cristalizar as escolhas já existentes. Lazarsfield estabelece a partir dos resultados dessa pesquisa três premissas teóricas. A primeira, a mensagem rejeitada quando entra em conflito com as normas dos grupos. A segunda, o consumo das mensagens é feito de forma seletiva. E por fim, a terceira, os efeitos das mídias são, portanto, limitados. Essa teoria é baseada na teoria da persuasão. Fundamenta-se aspectos sociológicos e deduz que a mídia tem influência limitada na sociedade por ser apenas um instrumento de persuasão. A mídia é apenas parte da vida social das pessoas. A teoria empírica de campo entende que a mídia exerce influência social limitada, assim como qualquer outra força. Igreja, política, escola, etc. Ou seja, a mensagem midiática passa por diversos filtros individuais de caráter social do indivíduo, antes de ser absorvido pelo mesmo. Derivando daí a intensidade do efeito da mensagem no indivíduo. A teoria empírica de campo conclui que os filtros individuais são de caráter sociológicos e não psicológicos, como a teoria da persuasão. A teoria dos efeitos limitados revela o quanto são complexas as relações dentro do processo de comunicação social. Uma vez que desmonta inteiramente a existência de uma fórmula única que produz efeitos aplicáveis em qualquer lugar, ao contrário, demonstra a impossibilidade de dimensionamento destes efeitos, mas aprofunda a ideia influente e construtora que os meios de comunicação podem exercer sobre a sociedade. Portanto, essa foi a teoria dos efeitos limitados. Até uma próxima e tchau!